Você está ouvindo o programa Verdes Pampas com o amigo Mauri, sempre de manhã, estamos aí das 6h30 até as 8h, trazendo o melhor da programação para você. E a partir desse momento eu tenho um prazer muito grande de falar, vamos falar por telefone agora com o nosso colega Alexandre, ele que representa o SEBRAE Regional, ele fica em redenção e está aqui ao vivo pela Líder FM 98,7 para falar sobre negócios, sobre empresas para os nossos ouvintes. Bom dia Alexandre, uma satisfação muito grande. Bom dia Mauri, bom dia ouvintes, tudo bom? Tudo bem Alexandre, um prazer ou uma satisfação poder estar falando com o senhor nesse momento e trazer algumas informações benéficas aí ao nosso empresariado, associados da Aeon, Associação Empresarial, e os empresários de uma forma em geral. Como é que está a luta por aí, o trabalho, o SEBRAE, as ações nesse momento de pandemia? Graças a Deus Mauri, por aqui está muito bem, também é um prazer falar com a Urilândia, um município que apoia os trabalhos que o SEBRAE realiza, isso é muito bacana. E é bom aqui estar falando um pouquinho sobre oportunidade de negócio com ouvintes, e esclarecendo o que o SEBRAE pode trazer de bom para a Urilândia, em parceria com os nossos amigos aí, a Associação Comercial de Urilândia, e os empresários que a gente já tem atendido há algum tempo. Muito bem. Alexandre, nós conversamos e combinamos para que uma vez, semanalmente, toda quarta-feira, às sete horas, vamos ter o Minuto, como é que é o nome do... é um Minuto de Negócio? Minuto oportunidade, vamos chamar de Minuto oportunidade, que eu acho que é bem bacana a gente ter um espaço aí junto contigo, com os ouvintes, trazendo oportunidades para o município de Urilândia, e região, né Mauri? Com certeza, Minuto oportunidade. Então, hoje o tema, e eu já tenho três perguntas aí, para que você possa nos responder, por gentileza, sobre o tema de hoje, então, que a gente vai falar. A primeira pergunta é, por que fazer um plano de negócios? Por quê? Então, Mauri, para dar uma introduçãozinha sobre o plano de negócio, o plano de negócio, ele dá uma visão para o empresário, que quer montar um negócio, que quer expandir o negócio que ele já tem, e aí o plano de negócio, ele dá todos esses direcionamentos. Então, por que fazer um plano de negócio? É a pergunta. O plano de negócio, ele consegue mostrar para o empresário a viabilidade da ideia que ele tem. Vamos dar um exemplo de uma empresa que venda roupas, e ele põe um plano de negócio para saber quem são os seus clientes. E a ideia principal é saber medidas, se é para homem, se é para mulher. E o plano de negócio, ele começa a tirar do empresário todas as ideias que ele tem na cabeça, e visualizar isso realmente. Ah, vou vender para a mulher, vou vender para a mulher com cinturas de 38 a 40, e aí ele começa a ter todo o seu planejamento da empresa. Então, o plano de negócio, ele serve muito para isso, Mauri, para dar a visão real do que o negócio é para o empresário. Muito bem, para traçar as diretrizes, os objetivos em cima daquele negócio, seria mais ou menos isso, né? Com certeza, com certeza. O empresário consegue ter as possibilidades reais do que ele pode investir na empresa, os direcionamentos de quem é o seu público-alvo, o território que ele vai atingir. O plano de negócio, ele começa a abrir os horizontes do empresário e avalia também todos os pontos negativos, Mauri. O que é bacana também é que o empresário, quando ele monta o plano de negócio, ele coloca no papel todos os pontos que podem trazer dificuldade para ele na montagem daquela ideia. Então, digamos que ele vai fazer aí uma volta na ideia da loja de roupa, vender apenas para mulheres entre 38 e 40. Digamos que ele tenha um só fornecedor ou uma só fornecedora com essa medida de roupa. Ele precisa ter a ciência de que se por acaso esse um fornecedor só falhar com ele, ele não vai conseguir servir os seus clientes. Então, o plano de negócio também mostra todas essas possibilidades de dificuldades que ele pode ter no meio do caminho. Por exemplo, uma pessoa que já tem ou está montando uma loja de venda de peças, pneus e oficina. O que que, no caso aí, você pode ressaltar dentro desse tipo de negócio? Então, digamos que as peças sejam direcionadas para um modelo de automóvel. A gente sabe que algumas peças se encaixam aí entre vários modelos e marcas diferentes de carros. Então, é preciso saber se o empresário vai trabalhar com marca de automóveis médio, porte ou grande porte. Então, a ideia é, através de um plano de negócio, definir quem que vai ser os meus produtos principais. Quais vão ser os meus produtos principais? Eu vou trabalhar com a média e porte, então ele vai fazer o estoque das mercadorias dele direcionada para esse sentido. E o plano de negócio, Maurício, que é bacana, é que ele sempre é vivo. O empresário, ele montou o plano de negócio, abriu a empresa e aí ele quer investir em uma outra categoria. Digamos que ele vende peças e agora que ele quer vender pneus. O que vai acontecer? Ele tem que montar o plano de negócio para a venda de pneus. Ah, então quem são os meus clientes principais? É médio, porte? É grande, porte? Então, quais vão ser os melhores produtos que eu vou ter para esse meu cliente que já está na loja? Então, o plano de negócio serve tanto para quem já tem uma empresa quanto quem quer montar. E se eu já tenho uma empresa e quero ampliar as vendas, acrescentar um novo produto, vender uma nova coisa, o plano de negócio também favorece o disso. Então, aqui já estamos respondendo a segunda pergunta. Empresas já estabelecidas no mercado também precisam fazer o plano de negócio? Então, realmente precisa. Isso é bem bacana. E o que é importante, Maurício, se nós formos prestar atenção, esse processo de pandemia, ele vem muito nesse sentido, né? Então, eu já tenho um restaurante e aí eu tive que fechar minhas portas e não consigo vender. O que acontece? Eu tenho que ter um plano extra. Eu vou fazer delivery, eu vou fazer entrega. Então, o plano de negócio serve sim para quem já tem uma empresa estabelecida e passou por algum problema aí. Hoje a gente sabe que o maior problema que a gente tem, seja em Orilândia do Norte, seja em Redenção, no Pará inteiro e no mundo, é o Covid-19. Então, quais são os que eu mantenho para o pós-Covid? Ou durante o Covid agora que a gente ainda está vivendo? Eu vou fazer delivery, eu vou fazer entrega, eu vou mudar a minha forma de servir. Antes eu servia só aqui presencial no meu restaurante, agora eu vou fazer entrega. Então, o plano de negócio, ele também visa muito esse processo de repensar o seu negócio. Então, ele é sempre vivo. Ok. Muito interessante. E para finalizar a terceira pergunta, como os associados da Aeon, Associação Empresarial aqui de Orilândia do Norte, também os empresários, que eles podem acessar uma capacitação do plano de negócios? De que forma? Olha, Mauri, a gente tem a parceria, o SEBRAE tem a parceria com a Associação Comercial. Então, sempre que nós disponibilizamos algum evento, todo esse processo, ele está junto com a Associação Comercial. Então, o SEBRAE, ele realmente não tem penas para chegar presencialmente em todos os municípios aqui da região. Nós somos seis analistas, seis gestores de projetos do SEBRAE. E a gente visita a Orilândia do Norte com frequência, mas por conta da pandemia, nossas viagens estão canceladas, a gente está realmente só trabalhando home office. E o que é bacana é que a Associação Comercial sempre foi parceira nossa do SEBRAE aí em Orilândia. Então, o empresário quer saber um pouco mais sobre plano de negócio. Ah, eu quero fazer uma capacitação para planejar o meu retorno, para planejar a minha volta após a Covid. Pode procurar a Associação. A Associação agora tem os novos contatos aqui do SEBRAE de Redenção, que é a região que atende Orilândia e todos os 15 municípios da região Araguaia. Então, eu quero fazer um plano de negócio. Pode procurar a Associação Comercial, deixe o seu contato. Se você é associado, isso é ótimo. Você, ainda que não é associado, eu acho muito bacana ter uma representatividade no município. E a Associação Comercial de Orilândia, ela tem esse poder. Então, procure a Associação Comercial, deixe o seu contato. A Associação vai fazer essa ponte aqui conosco, no SEBRAE. A gente vai entrar em contato com você, vai te apresentar os cursos que são gratuitos. Viu, Marinho? Só lembrando que... Gratuitos, né? Gratuitos. Curso de plano de negócio, planejamento estratégico. Nós temos eles online, totalmente gratuitos. E a Associação Comercial está fazendo essa ponte aí com os empresários de Orilândia. Então, vai lá, deixe o seu contato, o seu telefone, o seu nome, o nome da sua empresa. E a gente vai entrar em contato com você. Beleza, Alexandre. Que bom. Eu fico muito feliz por estarmos renovando, reforçando essa parceria, a Associação Empresarial, o SEBRAE, que já tem trazido vários cursos para nós, beneficiando a nossa população. E agora, nesse período, trabalhando desta forma, então, oportunizando através de cursos gratuitos. Tem o portal do SEBRAE, onde também as pessoas podem acessar. Lá existem várias janelas. E procurar, como você falou, procurar a sede da Associação Empresarial. É importante aqui frisar o nosso agradecimento àqueles que são associados, já que colaboram e contribuem com a entidade, como você bem frisou, representativos, representa, né? Que representa a classe empresarial. E aqueles que ainda não são associados, fica aí o convite, né? O despertar para que se aproximem, para que se associem, para que façam parte desta família, a EON Associação Empresarial, que é uma entidade representativa dessa classe. E fica aí, então, Alexandre, ainda as suas considerações finais. Mas vamos aqui mais dois minutinhos. Hoje, a abertura do nosso trabalho, eu acredito que sempre vai ter que ser em torno de dez minutos, né? Porque a conversa vai espichando. Mas nós conversamos já essa semana, e você me ligou, e eu entrei em contato, repassei para alguns empresários, lojistas, do ramo de confecções. Fale de forma bem objetiva e resumida para nós, aquilo que já nós encaminhamos essa semana para o nosso empresariado. Muito bacana, Maurício. Isso é muito bom. A gente realmente tem uma proximidade aí com os trabalhos. A gente tem sempre alinhado as ações em conjunto, porque isso realmente fortalece o comércio de Orilândia do Norte. E esse mês agora de agosto, o Cebrail está com uma programação muito bacana para os vendedores de confecção, então roupa, de moda, calçados, moda esporte, moda praia. O Cebrail, ele lançou uma plataforma chamada Amazônia Marte. Então esse nome, ele já representa muita coisa, né, Maurício? A nossa região. Ele é conhecido da nossa região. E Amazônia, quando você fala em Amazônia, é conhecida internacionalmente. No mundo inteiro. É, no mundo inteiro. E o Cebrail criou uma plataforma chamada Amazônia Marte. E até agora dos dias 12 a 29 de agosto, o Cebrail está colocando aí nas suas redes sociais uma vitrine para essas empresas de confecção. Essa plataforma é aberta para qualquer empresa se cadastrar e fazer como vitrine. Ah, eu não tenho um site, associação comercial. Como é que eu faço? Eu procuro o Cebrail. Então, o Cebrail já abriu esse site. Você pode se inscrever gratuitamente, apresentar o seu produto e vender a sua mercadoria, vender a sua prestação de serviço através do site do Cebrail, tá? Amazônia Marte. Qualquer dúvida, pode entrar em contato com a associação. A associação comercial vai passar os nossos contatos. Nós vamos entrar em contato com vocês. Aí de Urilândia do Norte. E o site tem o seguinte objetivo, Maurício. Fazer venda da área de moda mesmo. Agora, do dia 12 a 29, vai ter uma agência em todas as redes sociais do Cebrail. Então, eu tenho uma loja de roupa em Urilândia do Norte. Eu quero colocar a minha empresa no site para vender pela internet. Como é que eu vou fazer? Se cadastro no site, é totalmente gratuito. A sua forma de venda continua sendo a sua, utilizada na empresa. É interessante que o empresário tenha aí formas de entrega, porque a gente sabe que nem todos os municípios estão com os horários normais, de 8 às 18, né? Então, é interessante o empresário ter uma forma de entrega da mercadoria dele, colocar o produto lá no site e divulgar. Isso é muito para favorecer o empresário a divulgar o seu produto. É uma vitrine. É uma vitrine digital, posso dizer assim, resumindo tudo, é uma vitrine digital, onde o empresário vai colocar lá o seu produto, a sua mercadoria, fazer a sua promoção. A gente está falando próximo dos dias dos pais. Então, é bem bacana isso e vai ser interessante, viu, Maurício? Com certeza, Alexandre. Maravilha. Parabéns para vocês aí pelo trabalho. E o interessante é frisar aí que essa plataforma digital, hoje o mundo vive a era digital e é uma tecnologia bastante avançada que o Sebrae coloca aí à disposição do empresariado para ajudá-los nesse momento de pandemia, principalmente, sempre estar junto e interessante de forma gratuita. Então, parabéns para vocês e muito obrigado pela sua participação aqui na Rádio Comunitária Líder FM 98,7, nesta manhã de quarta-feira. Um abraço. Um abraço, Maurício. Eu agradeço a oportunidade. Um abraço ao ouvinte da Líder. Fiquem com Deus e até a próxima quarta-feira, por um minuto oportunidade. Valeu. Obrigado, então, Alexandre. Obrigado aí. E vamos seguindo aqui a nossa programação na Líder FM 98,7. Agora, quando são 7 horas e 15 minutos, sempre em frente.